Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Bom, o vídeo de hoje, pois é né, hoje eu vou estar fazendo o como eu faço minhas comidinhas 5. Eu acho que é o 5, tá gente? Se não for o 5, não é o 5, mas eu acho que é o 5. Quase certeza que é o 5. Mas se eu já fiz o 5, me desculpem, tá? Então, pum, mas vai estar indo o título aí qual que é. Então é isso gente, vocês estavam me pedindo muito pra fazer esse vídeo de como eu faço minhas comidinhas, né? Então vamos lá, que eu vou ensinar hoje pra vocês comidinhas bem legais e é isso. Mas a gente já vai deixando o seu like no vídeo, se inscrevendo no canal, se não for inscrito, ativando o sininho da noite que eu espero você não perder nenhum vídeo. O Instagram dos babies vai estar aí na descrição. E depois não esquece de comentar o que você achou do vídeo. Bom gente, então, eu tô aqui com a minha régua, que eu vou precisar, né, que nós vamos precisar, já vai pegando suas coisas aí pra gente fazer junto. Aí aqui tá o ZVA, né, também. E aí aqui tem estojo que você... Aí aqui tem as coisas que a gente vai precisar, tipo tesoura, lápis de cor, caneta não. Lápis de escrever. E aqui nesse outro estojo também tem lápis de cor, tá, canetinha, essas coisas. E aqui tem folha de ofício, ó, mas você também pode estar usando folha de caderno, claro. E aqui tem uns pedaços de papelão, que eu também vou estar fazendo coisas que eu preciso de papelão. Então aqui tem... E a cola, né gente? Aqui eu tenho essas duas colas. Nossa, aqui tá estufada, gente. Por quê? Essa cola aqui, que é uma cola de isopor. E tem essa cola aqui, que é a cola que eu uso pra fazer as comidinhas, né? Então você vai pegar a sua cola aí e pronto. Gente, é grupo das colas. Então vamos começar a fazer. Bom, gente, a primeira comidinha que eu vou estar fazendo, eu vou pegar aqui, já falei de ofício. Que é, gente, uma coisa que eu queria muito fazer, que eu ainda não tenho de comidinha. Uma coisa nova. E é aqueles macarrão, gente. Não tem aqueles macarrão que eles são tipo uns tubinhos, assim, pequenos? Então aqueles macarrão é a mesma que a gente vai fazer. E aí eu vou ver foto na internet pra eu fazer a embalagem igual a alguma da internet, pra ficar bem bonitinho, né? Igual o de verdade. E a gente vai fazer a embalagem com a folha de ofício. Vamos desenhar, né? Vamos pintar, fazer as coisas bonitinhas. E depois a gente faz o macarrão e aí eu mostro como eu vou fazer o macarrão também. Então vamos lá. Eu vou primeiro dobrar a folha aqui, bem no meio, bem certo. Gente, aqui tá chovendo, olha. Tem um pingo de água no meu celular. Do nada eu falo que tá chovendo, mas tá bom. Dobrei a folha aqui, gente, ó, no meio. E eu não sei se eu vou fazer assim... Eu acho que eu não vou fazer assim inteiro não, que fica muito grande, ó, pra embalagem. Acho que eu vou cortar ela aqui assim. Vou pegar a régua, vou fazer uma linha aqui bem no meio. Cortar, né, gente, pra não ficar tão grande. Vou pegar a minha régua aqui. Lápis. Agora é só você fazer a linha. Fiz. Agora, gente, eu vou lá no Google pra pesquisar a foto do embalagem de macarrão que eu quero pra mim fazer igual. E aí eu vou ver lá e vou ir fazendo aqui, tá? Depois, quando tiver feito, eu volto pra mostrar como ficou. Tcharam! Fiz, gente, a nossa embalagenzinha do macarrão, olha só. Ficou bonitinha, né? E aí, gente, não copiei lá do Google, tá? Eu fiz mesmo na minha cabeça e eu criei... Eu botei essa marca aqui, porque eu não sei se existe, tá, gente? Da marca de verdade. Mas é porque às vezes algumas comidinhas que eu faço, que tipo, é... Eu tirei a embalagem da minha cabeça. Aí eu coloco essa marca tudo de bom, que é uma que eu ventei na minha cabeça. E aí eu fiz esse desenho aqui, atrás eu vou colocar o código de barras. Aí agora, gente, você vai passar a canetinha, né? Onde você quiser, do jeito que você quiser. E depois pintar. E... Aí depois a gente vai colar aqui as... Aqui em volta. Depois fazer o macarrão. Então vamos lá, que agora eu vou passar a canetinha e pintar. Botar o código de base. E depois eu volto aqui pra mostrar pra vocês como que ficou. Pintei, gente, aqui o macarrão. Eu achei que ficou muito lindo, muito fofinho, olha. E, ó, eu fiz a... Pintei aqui de vermelho, né? Só a letrinha aqui de amarelo. E aqui tem esse negócio com essas colheres. Aí aqui eu botei as gramas. E aqui eu coloquei o macarrão, né? A panela, como se estivesse fazendo o macarrão. E aqui eu botei o negócio do fogão. Gente, por que o fogo do fogão é azul? Por que, gente? Será que tem alguma coisa a ver com gás? Perguntem os pais de vocês por que o fogo do fogão é azul. Se o fogo é vermelho. Eu, hein? Bom, gente, então tá aqui a embalagem do macarrão. E agora eu só vou pegar a cola aqui e vou colar em volta, né? Só a parte de cima aqui não. Pra poder ela já ficar colando aqui enquanto a gente vai fazer no macarrão. Botar aqui a cola. Lembre-se de colocar o negócio embaixo, né, gente? Tô fazendo aqui na mesa, né? Pra poder não sujar a mesa de cola, né? Que vai ficar uma tristeza se sujar. Vou pegar aqui, ó. Mais um pouquinho de cola. Tem que tomar bastante cola quando a gente usar... O que que eu tô falando? Tem que tomar bastante cuidado quando a gente usar cola. E canetinha porque a cola pode estragar a canetinha, né, gente? Ficar tudo borrocado aqui. Igual quando cai água no papel que tá com canetinha, então. É uma tristeza. Pronto, gente, colei. Agora eu vou deixar aqui um pouquinho de lado, né? Pra ir colando mesmo. Enquanto vai secando. Enquanto a gente vai fazendo o macarrão. Ó, a gente até secou aqui o negócio. Tá bom já. E pra fazer o macarrão vamos precisar de EVA amarelo, né? Porque macarrão é amarelo. E uns pedaços aqui, né? Mas acho que vai dar, porque é um macarrão pequenininho assim. Ah, tem mais pedaço perdido por aqui no meio desses aqui, né? Tem esse pedaço aqui que é maior, gente. Mas tudo bem, vai dar. Não existe macarrão colorido, sabia? Pode fazer um macarrão colorido também. É legal. Bom, então o que você vai fazer, o que nós vamos fazer é pegar esse macarrão, gente. Eu vou cortar ele... É... Ele tá torto aqui, né? Eu vou cortar ele aqui assim pra ele ficar certinho. E não ficar com essas erros aqui. E depois eu mostro o próximo passo. Cortei a tira de EVA, gente. Agora você vai cortar tirinhas com elas assim. Não precisa ser muito grande, não. Mais ou menos tá assim da largura do teu dedo. Desse jeito. E aí a gente vai cortando, cortando as tirinhas assim. Pra depois a gente ir enrolando elas e ficar o macarrãozinho. Depois que eu fizer aqui, vocês vão ver como vai ficar. Vocês vão entender que vocês não devem ter entendido nada, mas tá bom. Mas é desse jeito aqui, ó. Ó, gente. Eu cortei aqui essas tiras. Não sei se vai ser suficiente. Só que esse preço ali é só cortar. E aí, né, o bom de fazer com o EVA é que não precisa ficar pegando o macarrão de verdade pra não desperdiçar. E também, se molhar, ele não vai estragar, né? Que o EVA, se você molhar ele, é só você deixar ele em algum lugar pra ele dar uma secada e pra não dar pra usar de novo. Então é isso. O ruim vai ser pra colar, porque EVA é difícil pra colar. Complicado. Bom, mas agora a gente vai pegar aqui, a gente vai cortar essa tirinha. Vou cortar um pedacinho dela, mais ou menos aqui, ó. Ó, assim. E a gente vai enrolar ela assim, ó. Desse jeito. Tá vendo? E vai ficar assim o macarrãozinho, gente. Ó, vai ficar bem bonitinho. É tipo, é aqueles macarrões de sopa, sabe? E agora é só você colar. Eu vou colar, gente. Não sei se eu vou colar com essa cola. Com essa cola. Porque essa cola aqui é forte também. Tanto que é cola de madeira. E essa aqui também é. Só que essa daqui, ela demora muito pra secar. Aí o negócio fica soltão toda hora. Tem que ficar segurando. E tipo, EVA, gente, é muito difícil de colar. Então eu acho que eu vou colar com essa daqui mesmo. Vamos ver, né? Se não der, eu vou empolhar outra. Bom, gente. O que aconteceu? Eu fui passar essa cola aqui, ó. E aí ele não colou. Não tava colando. Porque não tava sossegando aqui o negócio. Aí eu fui. Peguei esse lápis aqui, ó. Passei o EVA, põe ele em volta, né? Pra ficar o círculo certinho. Aí eu peguei essa cola aqui. Passei. E agora tá parecendo que tá dando jeito, né? Mas vamos ver como vai ficar. Aí eu tô aqui segurando um pouquinho até dar uma secada, né? Pra poder fazer os outros. Então, quando eu terminar aqui de fazer todos, aí eu volto pra mostrar. Senão vai demorar muito. Gente, eu fiz o macarrão. Eu coloquei ele aqui, gente, debaixo do caderno que eu fiz. Pra poder colar, tá bom? Porque eles ficam soltando. E difícil, tá, gente? Bem difícil. Eu vou dar uma dica pra vocês. Se vocês forem fazer, cola com cola quente, se tiver na sua casa. Pede pro seu mãe e seu pai pra colar com cola quente. Que eu acho que vai ficar mais fácil de não soltar. Olha só a minha mão como é que tá. E a outra também tá triste, ó. Não vou ter que lavar a mão, né? Porque eu acho também que se eu colasse com essa cola aqui, ia ser mais difícil. E além disso, se molhar, se usear, eu acho que ia soltar depois, né? Talvez só. Não sei se ia soltar, mas eu acho que ia ser. Então, depois eu pego ali, tá bom? E coloco na embalagem. Por enquanto, eu vou deixar ele colando enquanto a gente vai pra próxima comida. Então, gente. A próxima comidinha que eu vou fazer vai ser cookies. É um biscoito, né, gente? Cookies é muito bom. Eu vou tá fazendo, então... A gente vai tá pegando a folha. Eu vou pegar a folha, né? Pra fazer a embalagem. Nem sei se eu vou poder tá usando essa, que é o colo aqui, molho aqui. Acho que eu vou pegar outra folha, né? E a embalagem do cookies, gente, eu vou pegar... Eu vou ver lá como é de verdade pra eu fazer. E os cookies, depois, eu vou tá fazendo com papelão, tá? Que tá aqui. Vai ser bem facinho de fazer, então vamos lá. Vou dobrar aqui a folha no meio. E a embalagem do cookie, ela é mais compridinha assim, né, gente? Então, eu vou cortar mais ou menos aqui, assim, a folha. Vou usar a régua pra mim fazer uma linha aqui. Pra poder eu cortar depois certinho, né? Não ficar torto. Cortei, gente, o papel, ó. E aí, ficou assim. E agora eu vou lá ver como é a embalagem pra mim fazer. E depois eu volto aqui com a embalagem já feita. E aí, vou aproveitar e pintar de uma vez também. E é isso. Pronto, gente. Ficou pronta aqui a nossa embalagem de cookies. Olha só que linda que ficou, gente. Cookies, né? Escrito aí, inconfundível, original, 100 gramas e aqui com gotas de chocolate. Ficou bem bonitinho, né, gente? E aqui atrás eu coloquei o código de barras, né? Que não podia faltar. Aí agora eu vou passar a cola, né, aqui nessa parte e aqui nessa parte. Eu vou deixar essa parte aqui pra dar pra abrir, né, gente? O cookies. E é isso, gente. Os cookies não podem ser tão grandes, porque senão eles vão agarrar dando a embalagem e não vão sair. Eu vou fazer eles do tamanho desse potinho aqui. Então, ó, não vai ficar muito grande, não. Aí pra fazer eles é bem facinho. Eu vou pegar aqui um pedaço de papelão só pra mostrar. Petinho. Você vai pegar o papelão, né, que você quer. E você vai colocar a forma que você for fazer, né, tamanho. E você vai passar o lápis aqui em volta, né, pra poder ficar a marca. Feito isso, ó, é agora só você recortar. Assim, gente, ó. E agora você vai pegar a canetinha marrom e fazer várias pintinhas pra fingir que é as gotas de chocolate. Ó, gente, eu fiz assim, mas você pode fazer do jeito que você quiser as pintinhas. E, bom, eu tenho já um cookie, gente, né, uma caixinha, mas ela é bem pequenininha. Os cookies são minis, então eu decidi fazer isso aqui pra ficar maior. Vou fazer, então, vários cookies aqui. Vou colar a embalagem e daqui a pouco eu volto com tudo pronto. Pronto, gente, fiz todos os cookies. Agora eu só vou colocar aqui dentro da embalagem. Ai, gente, ficou muito, muito fofinho. Olha só que lindo como que ficou. Gostei bastante, bastante, gente. Agora eu vou deixar ele de lado e vamos pra próxima comidinha. Gente, olha só como eu vou botar os macarrãos aqui no caderno. Tô tirando eles, ó. Tem uns que até grudaram. Olha que bonitinho, gente. Olha, gente, eu achei que ficou bem bonitinho os macarrãozinhos, olha só. Agora, gente, a próxima comidinha que eu vou fazer, eu já tenho até aqui a folhinha cortada. Que é pequenininho, tá? É caputino, gente. Sim, porque eu tinha... Eu não sei se vocês lembram, mas eu tinha o coisinho de caputino. Só que ele molhou e acabou estragando e eu tive que jogar fora. O pó que tava dentro, né? Que eu tinha colocado pra fazer o caputino, que foi até Nescau. Tava molhado, porque quando eu tava colocando... Porque eu coloquei a colher molhada dentro da embalagem, gente. Aí molhou o Nescau e aí eu tive que jogar fora. Foi num vídeo até que eu joguei fora. Eu não lembro qual se foi fazendo faxina na cozinha. Eu acho que foi. Mas eu vou fazer de novo, porque os babies gostam muito de caputino. Então eu vou pegar aqui a folhinha, gente, pequena. Vou dobrar ela no meio. E agora eu vou desenhar aqui, né? Como eu quero que seja minha embalagem. Vou pintar e volto pra mostrar como ficou. Bom, gente, eu terminei. Então eu fiz o caputino, ó. Eu não peguei nenhuma foto de caputino de verdade. Eu fiz na minha cabeça mesmo. Eu achei que ficou bem bonitinho, né? Fiz mais ou menos igual o outro que eu tinha. E aqui dentro, gente, você pode colocar o que você quiser. Pode ser Nescau, pode ser terra. E aí é só você, pra fazer, só pegar a água e colocar o pozinho que tá aqui dentro dentro da água. Por exemplo, no vídeo de os babies comendo 24 horas de comidas italianas, eu fiz. Então se você quiser ver como é, né? E aí, gente, eu não sei o que eu vou colocar aqui dentro ainda. Se é Nescau, se não é Nescau, eu vou ver. Mas aí depois eu vou mostrando nos vídeos. Então, gente, essas foram as comidinhas. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa o like se você ainda não deixou. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. E ativa o sininho da notícia pra você não perder nenhum vídeo. O Instagram é os babies, arroba três e beijos e amanhã vai estar aí na descrição. Então foi isso, né? E não esquece de comentar o que você achou. Um super beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fique com Deus.